Um homem identificado como Raimundo da Silva foi condenado pela Justiça do Acre a 22 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu no município de Marechal Tomaturgo. De acordo com a polícia, o aposentado de 66 anos era do convívio da vítima ou uma criança. O estuprador foi condenado a mais de 22 anos de prisão. A vítima e o autor tinham relação de parentesco, eram pessoas que tinham o mesmo convívio. E aí, em decorrência dessa proximidade, acabou abusando sexualmente da vítima. Mais um homem que teve uma sentença definitiva em decorrência de um trabalho investigativo da Polícia Civil, na qual teve toda a parte, desde identificação, qualificação e depois a representação e relatório final ao Poder Judiciário. E agora, saindo essa sentença definitiva de 22 anos de prisão, um delito, um crime bárbaro de estupro de vulnerável, ocorrido ali no município de Marechal Tomaturgo. Ainda segundo o delegado, nos últimos meses, a Polícia Civil registrou vários casos de estupro no município do Alto Juruá e vem trabalhando para prender os criminosos. A polícia vem intensificando o trabalho investigativo nesse sentido, porque é um delito que não... crime bárbaro, que choca, que envolve criança, envolve adolescente. Então, assim, a polícia tem trabalhado para reprimir cada vez mais esse delito ali no município de Marechal Tomaturgo, no sentido também de conscientizar também a população que trata de um crime bárbaro e que passa ali por um costume local. E a gente tenta fazer esse trabalho lá para dar essa resposta para aquela sociedade. Obrigado.